Cara, esse poder duro, hein, mano? Toma a Triscs. Não, você viu o tempo que durou, mano? Até eu voltar lá já desbloqueou, né? Fico dropar. Perfeito timing. Fazer o pé fim. Nossa, ele parou pra chutar, mano. É o helicóptero que tá aberto, né? Ai, esse é Dex, mano. Também tem isso. Não quebrou. Ele tá nervoso, mano. Eu acho que ele respeita, hein, mano. Nossa, não respeitou. Acho que é meu filho. Então... Nossa, até é muito irmão de ter tomado esse stun, mano. E eu pego a Guard Palace. Olá, galerinha. Desculpa pelo Seadex novamente. Ué, legião? Ele tá jurando, né? Quer que ele me dê? Ah, dê. Ah, Tafara, eu te odeio, mano. Não sei por que eu reservo vaga pra esse casado ainda, mano. E que me não doutou, por favor, se quero pôr um boom, Toto. Nossa, mano. Ele é ruxo, hein, mano. Ele é ruxo, hein, mano. Cara, me guiva, pelo amor de Deus, mano. Cara, me guiva, pelo amor de Deus, mano. E aí, galerinha, tudo bom? Tô passando por aqui rapidinho. Vai, ele vai guivar? Ah, não dei não, tá sim, filho, não escutou. Mano, ele tem bambuzo. Vesco? Gostei. 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 Não consegui rodar. Gostei. 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 Perdeu? Nossa, virou um demolisher. Obrigado, amigo, você é um amigo. Meu gem da main build ficou avançado, né? É que eu cheguei em paletas? Yes. Meu deus, droparam a God Palace. Ainda bem que ela deu o dado. Droga de primeira? Puta merda, hein? Se fudeu? Espero que ela escuta se ouviu o gemendo aí e vire em ti, mano. Cara, essa pig não tem fone, mano. Ela vai respeitar essa paleta, tenho certeza. Ai, graças a Deus. Caralho. Meu deus do céu, mano. Meu deus do céu, mano. Crija é em 6, 9 e 8, tá? Ah, é, aparentemente ele quer que se foda. Mano, a impressão minha ou nesse mapa sempre tem esse RNG? Essa variação de Killer Palette com janela da Sheck. É brutal isso? Ah, pegou em mim, mano. Ah, Pops. Caralho, mano, 300 Mind Game por segundo, alguém pega meu Gendo 4? Ah, Pops. Ai, gancho, maldito. Ah, Pops. 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 Ah, Pops.